Décima sexta rodada do Brasileirão. Flamengo vence o Ceará fora de casa e é líder do Brasileiro. Vasco bate o São Paulo por 2x0 em São Januário. E o Botafogo empata com a Chapecoense dentro do Genão. Esse é o Resenha Carioca. Fala rapaziada, meu nome é Vitor. Fala rapaziada, meu nome é Arthur. E como vocês puderam ver, não tem jogo aí do Fluminense nessa rodada, né cara? O jogo foi adiado por conta da Sul-Americana que vai acontecer nessa quinta-feira. Então, meu parceiro, hoje vai ser só três jogos. Vamos dar o resumo aí da rodada, os melhores momentos e mostrar pra vocês tudo o que aconteceu. E antes da gente ir pro vídeo, já vai deixando o seu like, já vai comentando aí sobre essa rodada aí do Brasileiro sem o Fluminense. Acho que foi uma rodada boa pros cariocas até. Se inscreva, pô. Se inscreva. É, pô, cara, se inscreve aí, mano. Se inscreva, pô. Tamo no rumo aí a 20 mil inscritos, tamo quase lá, ó. Deu uma levantada agora sinistra depois desse vídeo. Então, mano, se inscreve, pô. Vamos chegar nos 20k logo. 20k, vambora. E aí o primeiro jogo não poderia ser outro, né? É. E a imagem não poderia ser outra. Pode ser também, né? Fora de casa, o Flamengo vence por 3x0 no final com essa pintura de derrascaeta de bicicleta. Você acha que foi cagado? Cagado não, cagado é quando o cara faz gol com sorte. Entendi, mas você acha que não teve nem uma pitada de sorte nessa parada, velho? Claro que tem. Porque a maneira que foi, foi muito perfeito, cara. É. Não, mas sempre tem sorte, pô. Se o cara for tentar dar a bicicleta dessa, ele vai sentar uma vez em 100, mano. Não é todo dia, né? Exatamente. Nenhum mestre tem gol de bike, para lembrar, na carreira. Caraca, sério? Sabia disso? Não, sei. Por quanto mais uma bike... Não, o problema não foi um gol de bike, aí é que tá. Foi um bike quase fora da área. Foi uma bike quase fora da área, onde o goleiro pulou certo. O goleiro pulou certo. Foi em cima e caiu. Tipo, foi perfeito, cara. É um bagulho, tipo... Só acontece uma vez. Ele não vai fazer o que o gol desse. Esse é o problema. Então, a questão não é bike aqui. A gente tá comentando outra parada. A parada foi muito mais do que uma bike. Foi muito perfeito o bagulho, mas não acontece de novo. A cagada não é, né? Mas arriscou e acertou. E aí, rola bola. Melhores momentos. Flamengo 3, Ceará 0. Mano, um bagulho que eu tinha para falar é que o Flamengo, porra, compareceu em peso nesse jogo aí, cara. É, os caras liberaram 15 mil ingressos para a torcida do Flamengo, mano. Nem imaginava. Por que isso, mano? Não sei lá. Não sei lá. Acho que é porque tem torcida lá. Acho que, ah lá, vamos aproveitar, né? Botaram ingressos de 120 conto lá. Ah... Por isso, né? Se deu bem, então, pô. Se deu bem pra caraca. E aí o Berrio perdeu este gol. Sem comentários, na minha opinião. Não tem o que falar. A bola nem quica, mano. Não, ele que vai pra trás, assim. O campo tá um pouco irregular, eu concordo. Mas... Ah, mas dava pra fazer o gol. Dá pra fazer o gol. Dá pra fazer perfeitamente. Foi uma bola que veio rápida. Ela quicou. Era só uma chapadinha sincera aí, cara. E aí, uma jogada de lateral, ensaiada, um golaçoinho até. Foi um golaço, mas eu acho que ajeitada foi muito sem querer do Berrio. Não, sem querer não, mas eu acho que foi sem habilidade nenhuma, tá ligado? Ele ajeitou do jeito que ele conseguiu. A bola meio que bate esquisita, né, mano? Ele é ruim, né, mano? Ele é ruim em fazer o quê? Mas um gola assim, de primeira... Pô, foi. E o zagueiro, mano? Dá pra esperar que fosse um zagueiro metendo um gol desse. E o Ceará quase empatou nesse lance. Mano... Que o João Lucas tirou na linha. Salvada mesmo. Quase a pessoa seribica na cabeça do cara. E aí o Gabigol na cara, né? Perdendo o gol. É, ele tem que perder um por partida pra ele poder fazer o gol. Se ele não perder nenhum, ele não faz nenhum. E aí, na jogada, ele e o Berrio, mais um gol de Gabigol no ano. Ah, ele tem que perder... Ih, caraca. Ih, caraca. E aí, né, mano, como o Arthur falou, né? Perde um pra fazer outro, né? É, tem a cota, né? Tem a cota. Tem que ser 50% de aproveitamento. Eu acho que é, tipo assim, pra aquecer, né? Ele dá uma finalização pra perder o gol. Pra aquecer, não. Já me liguei como é que é esse campo aqui. Um jogo ou outro, ele exagera um pouquinho na pírda. É, às vezes são os três, né? Não dá nem pra reclamar, mano. Não dá pra reclamar. Mas 25 gols no ano. Não tem o que falar. E aí teve um gol assim do Galhardo, né? Mas estava impedido pra caraca. Fididaço. Outro gol impedido. Olha lá, outro gol impedido. Mais um. Os dois, sem dúvidas, né? É. Impedidaços, mas azar do Ceará. Pra tu ver, cara. O Ceará meio que jogou de igual pra igual. Não, foram pra cima, mano. Tem parado. Jogou de igual pra igual, mas... Não deu não. E aí teve esse gol impedido do Gabigol. Mais um gol impedido. Já estava se achando pra caraca, né? Que também estava impedido. Já saiu correndo dando trotezinho. Não, mas ele ganhou de igual não. Deixa o cara... Aí. E aí? Não tem jeito. Não, mano. Esse daí é sem comentários mesmo. Não tem o que falar, mano. Foi o que eu falei. Ele estava conversando aqui com o Arthur em off. O problema não foi ele ter dado uma bicicleta, mano. Foi, tipo, o chute de fato, mano. O goleiro pulou bem demais pra pegar a bola. E mesmo assim não conseguiu, cara. A bola, tipo, é perfeito o arco que ela faz, cara. Foi o gol de bicicleta de Canela mais bonito que eu já vi. Cara, mano, olha isso. Ela sobe e cai certinho no gol, velho. Então, mano, o bagulho que eu queria destacar também é o cruzamento horroroso do Rafinha, né, cara? Eu vi mó galera falando que foi um cruzamento lindo, não sei o que, mas não foi. Ele cruzou errado. Cruzou pra trás, alto. E o Rafinha até que se virou e fez o golaço. Mas, mano, não foi um passe lindo, não. Eu também achei. Mas, assim, a única diferença que eu gosto, que eu queria citar é... Que, mesmo sendo horroroso, foi lindo. Comparado com quando é Rodinei, quando é parar. Se fosse um dos dois, dá um molho e um bicão e não tinha nem bicicleta que resolva. Essa grande vitória do Vasco metendo 2x0 no São Paulo. Todo mundo aí achando que o São Paulo ia dar um trabalho ou ia ganhar no máximo empate. Tá aí, o Vasco meteu 2x0. Inesperado, inesperado, eu confesso. 2x0 é aquele que tu não tem dúvida, mano. Tu não tem dúvida. O São Paulo teve um expulso logo ali no início, o que provavelmente ajudou demais o Vasco aí a estar ganhando. O casal cheio, tranquilo, né? Vascão. E o moleque que jogou pra caramba. Tava se destacando já em vários, vários jogos. E agora, mano, mostrou pro que veio. Já começa de cara com o Thales Magno, ó. Jogadinha. Quase, né, cara? Eu pensei que tinha sido gol. Eu também, pelo ângulo, né? E nem pegou na mão, Juizão. Que isso. Roubando o Vasco em casa, que isso. E só dá Vasco em 10 minutinhos, só deu o Vasco até aqui. E foi pênalti, Juizão. Foi pênalti isso aí, não foi não? Sei lá, não achei muita disputa não, hein? É a interpretação, né? Interpretação. Eu não daria, mano. Mas não, acho que se desse não seria absurdo, não. E aí foi a expulsão, né, cara? Expulsão. Não tinha como, né, cara? É o Davidson esse? Não. É o Raniel. Parece muito o Davidson. É maluco igual. Que isso, ó o domínio. Caraca, viado. Igualzinho do gol. Que isso, mano. Que ele domina quase assim no sujo. Os lances dele é quase igual, mano. Mas é aquele lance que é indefensável e não dá pra marcar. Então, tipo assim, o cara vai tentar várias vezes. Eu tinha falado o Davidson, né? Mesmo sabendo que o Davidson tava no Palmeiras. Porque vai que ele mudou de time, eu não sei, tá ligado? Ah, o Raniel, ele tava no Cruzeiro. É, mas não me julguei não, hein, porra. Ah, os dois são malucos igual, cara. Parecido também, né? Tatuagem na cara e os caralho. Nossa Senhora, que que foi isso, cara? Coé, mano. Ah, coé. Coé, tava fácil essa daí, cara. Não, e é porque ele tentou enfeitar. Porque se ele fica em pé, ele faz o gol. Não, mas tava um voleio fácil. É. Até o voleio tava fácil. Não, mas, pô, se ele dá aquele voleio com o pé no chão, só. E aí, no escanteio, a bola sobra no pé, tá ligado, Magno, que... Pala a bola. Igual no primeiro chute ali. Igual no segundo lance. É. Ele mata a bola rápido pra caramba, né, cara? E dá mó calma, né? Ali. Ainda bateu bem pra porra, nem precisava de tudo isso, cara. É, colocou, filha. Nem precisava. Se ele desse só um bicão pra frente, ia ser gol. Ele ainda botou no cantinho, cara. Na bochechinha. Tá, não tem dúvida. E ainda mantou aquela, né, cara? Porra. Porra, que isso. Aí sim. Pô, essa aí era pra dar um bic. Contra-ataque. Esse cara já perdeu o voleio, perdeu o gol na cara. É o quem? O Rossi. Rossi, isso aí. Rossi pode ir pro banco já. Mano, tá de sacanagem. Senão, eu acho que ele já é banco, mano. Eu acho que esse pai entrou no segundo tempo. Sem informação. E aí, o gol, Felipe, sei lá, Felipe Bastos, isso aí. Time de viado, foi lá meter o gol e falar nisso, né? A gente tem um comentário importante sobre essa partida. Os caras tacando cerveja ali. Você cortou meu comentário ali, atualizão, assim. Foda-se. Eu tô te preocupando. Beleza, então. Beleza. Tudo mais fácil. Suave. Então, mano. O Arthur me interrompeu, mas agora dá pra falar. É, eu zoei o Felipe Bastos aí, time de viado, porque contra o Fluminense, né? Naquela final ele acabou zoando com isso. Fez um vídeo lá e tudo mais, que até repercutiu negativamente pra ele. Mas muita gente achou legal, achou engraçado, coisas assim. E nesse jogo, de fato, contra o São Paulo, a torcida do Vasco, né? Parte dela tava cantando ali esse mesmo tipo de canto. Na verdade, a mesma coisa. A mesma coisa. E o juizão acabou parando o jogo até eles pararem de cantar isso pra poder continuar. E agora tem uma nova lei, né? Uma nova regra que a torcida que fizer isso vai acabar perdendo pontos no Brasileirão, tá ligado? É um bagulho pesado. Quem não aprender do jeito, vai prendendo a marra. Vai prendendo a marra. Vai prejudicar o time. O time que o jogador fizer vai ser punido. Tem que respeitar os outros. 2019, brother. A gente não tá mais em 1900 e tanto não, cara. Que tu vai ficar gritando o que tu quiser aí. Entendeu? Seus preconceitos. O time não vai ser punido. Tu vai ser punido. É isso aí, mano. Eu acho que tinha que ter uma parada dessa também pra racismo, coisas do tipo, mano. É, pô. Eu acho que nem tem. Eu acho que nem tem, né? Principalmente na Libertadores. Os caras vêm aqui, argentino, uruguai, não sei o que. Fica imitando o macaco. Chama os caras de macaco. Quando a gente vai jogar lá, os caras fazem a mesma coisa. Então, pô, tudo isso tem que ser punido. Porque não pode existir mais. Não tem jeito. Pode existir mais. E, mano, esse bagulho era pra ser proibido de uma forma até mais formal. Não precisava nem tirar ponto, mano. Se tu fala, pô, não pode, não pode, brother. Pode, cagou. Mas ainda assim tem mesmo que ser radical pra poder... É aquela parada, né? Quando dói no bolso... O coração sente. O coração sente. E quando dói no time, também sente. Sente também. Isso aí, rapaziada. Mas tá aí. 2x0 Vasco, independente aí dos gritos homofóbicos, venceu o São Paulo. E com certeza não venceu pelos gritos homofóbicos, deixar isso bem claro. Não afetou e não abalou nenhum dos jogadores com isso. Então, é isso aí. E por último... E menos importante. Eu ia falar não menos importante, mas menos importante. Menos importante. Não menos a Zerinho, com a CP conhece, em casa. Coisa feia. É. Não, né? Poderia ser pior? Tipo, perder pro CSA em casa? É. Poderia. Poderia. Mas assim... 0x0 é aquele placar, né? Aquele negócio que... Mais depois de duas vitórias bonitas, né? A gente veio e tal. É. No resenha carioca fica meio pá. A gente vai mostrar aqui sem informação. Sem informação. É. 0x0 é a foto bonita dessa. É. Gostei bastante. Parece aqui que ficou tetrapédico, né? Com essa mãozinha. Talvez ele até tenha caído mal, né? Nesse lance aí. Talvez. Essa cara aí, tá sentindo dor. Se tivesse alguém atrás dele, eu ia suspeitar de alguma coisa. Ele eu acho que tá com uma cara assim que ele não tá entendendo muito. Não sabe. Depois que abriu o olho, eu acho que ele vai só entender. Meteu aqui assim, né? Que é tipo a posição de defesa dele no momento. Isso aí. Defesa. Defesa. Eu estudei no Discovery essa parada, então eu acho que é isso mesmo. É. A dele tá meio estranho, né? Não sei. Porque é um braço. Desde que ele deixou o cabelo crescer, né? Ficou meio esquisito. É. É verdadeira. Tá bom. Quer mostrar alguma coisa? Pode ser, né? Tu viu que botaram Nutella lá do Botafogo? Não. Botaram anunciado no Gatito. Gatito Fernandes. Um gato. Bem ruim, foi mal. Acho que eles queriam que fosse maneiro, mas eu achei maneiro, não. Galera do marketing, bola fora, né? É, bola fora. Próximo jogo, corta, hein? Parada de miau aí, porra. Sacanagem. Ele é pra ser um tigre, não? Um leão, uma arrosnada, um bagulho mais... É, um bagulho mais. Gatito, miau! Porra, não. Qual é, mano? Bagulho mauzão. E aí, mano? Nenhum comentário do jogo, a gente tá só resenhando aqui. Mas é isso aí. Gatito pegou mais uma bola aí, eu tô esperando chegar o lance e o Gun salva a bola. Resenha carioca. Vamos resenhar, brother. Meu Deus, galera. Tá difícil assistir isso aqui, hein? Cara, você botou o melhor dos momentos do primeiro tempo. Boa, Arthur! Quase gol do Botafogo, né, cara? Aquele quasezinho, quase isado, né, mano? E nem foi jogador do Botafogo. Não, né? Foi quase uns trapanões aí, né? Teu de... Quando a bola bateu na trave, bateu no jogador do Botafogo e não foi... Ele ainda bateu de coxa na trave, daí tá doído pra caraca. Quem foi? Foi o Cabeludinho, Marcinho. Não foi, não? Foi, não. João Paulo. Só fala o nome errado aqui, mano. Eu tô aqui pra errar o nome, porra. Sem informação nenhuma. Sem informação nenhuma, velho. Nenhum. O lance, Diego Souza empurra pro gol e o Gun em cima da linha, mano. Gun, meu parceiro. Gun neles. Foi por isso que foi 0x0. Gun do Arnaldo. Mano, em bela salvada. E que passe do bochecha. Não sei se você reparou. Mano, então... É isso aí. Não tem muito o que falar, não, cara. 0x0. E na liderança do campeonato brasileiro, quem está? Flamengo. 33 pontos o Flamengo. Empatado com o Santos. Isso aí, empatado com o Santos. E tá aí, mano. Vamos descer logo? Já tá bom, né? Flamengo... Só um adendo, posso tá? Não, um adendo. Pode ir. O Palmeiras tá com um jogo a menos, justamente contra o Fluminense. Se eles ganharem, eles empatam. Ficam 3 na liderança. Mas o Fluminense vai ajudar a gente. Vai ganhar esse jogo. Vai se ajudar. Mas é fora de casa, né, mano? E me interessa. Palmeiras fora de casa é meio complicado. Vai ganhar. Descendo aí, seguindo a linha dos cariocas. Botafogo em 9º lugar na colocação geral. 23 pontos. Continua no 9º. Não sai mais dali. É o 9º. Cavou, ficou. Segurou, prendeu o negócio ali. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas é melhor, até. É melhor. Do que se cavar lá embaixo. É, chegar lá embaixo é perigoso. Cavou bem, cavou bem. No 9º lugar, cavou bem. E agora, descendo mais ainda. Em 14º, Vasco da Gama com 20 pontos, né, mano? Cada vez mais distante do Fluminense. E cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Mas pro Fluminense foi até bom. Agora, também seguindo essa linha, o Fluminense aqui em 18º. É que o Cruzeiro e o Chapecoense, os dois empataram, né, cara? É. Então, o Fluminense vencendo ali, já empata em pontuação com o Cruzeiro e já passa o Chapecoense. E como o próprio Arthur falou, Palmeiras e Fluminense estão com uma partida a menos. Por conta de não terem jogado essa rodada. Então, aí, rapaziada, tá ruim. Tá ruim pra caraca, né? Mas, e se bem que ganha do Palmeiras fora de casa, não sei nem porque eu tô falando isso, né? Três pontos que são basicamente inexistentes. Nós temos que ser realistas. Não vamos iludir o pessoal, rapaziada. Vai ganhar, rapaziada. O máximo aí, mano, o empatezinho já tá suave, na minha opinião. Não, tipo assim, eu também aposto numa vitória. Mas, às vezes, a gente tem que ser realista primeiramente, pra depois a gente começar ao lado torcedor, assim, ao lado que a gente espera uma vitória. Nada é impossível no futebol. Porém, a gente tem que, né? Ficar quietinho. Ter essa visão. Se inscreva no canal, já pedimos aí. Se inscreve de novo, pelo amor de Deus. Entra na conta da tua mãe e se inscreve. Estamos em busca aí do 20 mil, né, cara? 20 mil inscritos. Não custa nada, vai ser rapidinho. Então, se inscreve, compartilha e curte o vídeo. Valeu, rapaziada. É nóis.